ai cara meu deus véi nossa senhora ai deixa eu levantar aqui nossa de uma hora já veio nossa mano eu já até me troquei eu tava deitado aqui me troquei rapidão deixa eu só passar eu já tinha escovado os dentes né deixa eu só passar aquele negócio na boca aqui o chaguão de bocal deixa eu passar aqui ai ó foi nossa negócio de menta mano nossa de menta horrível ai mochilinha já ta aqui já né tive que ir lá buscar minha mochila que meu tio jogou lá e mesmo mano lá fora pra você tirar brincadeira mas ta tudo aqui meu primo ali já ta fora ali que ele já chegou de viagem né chegou hoje conseguiu o trabalho dele pra casinha mas em breve ai né esse vídeo de nova casinha que agora né voltar pra los angeles nossa senhora mano meu Deus véi que agonia cara eu quero muito voltar pra los angeles na moral cara na moral véi mano imagina mano eu voltar pra los angeles nossa mano na moral eu vou embaçar agora ta nessas corridas essas corridas o pai vai pilotar demais mas o problema é que eu tenho que treinar né mano acho que eu já perdi o costume eu to sem um ano e meio já sem correr mano é louco mano mas é isso ai vai deixa eu vim aqui mano ai ó já saí aqui graças a Deus olha ele ali ó olha o monstrão ali ó goleitinha ó mudou a roda do goleto e ai parceiro realmente mano e ai e ai de boa de boa de boa de boa e mano aconteceu um acidente com você ai ta com um coisinha rosto ah foi na vaca né que você tomou uma patada dela né e ela deu um coice e ai não você tava tirando leite não né pro seu tio né mas e ai mano conseguiu emprego ele também é conseguiu emprego hã conseguiu emprego conseguiu emprego ai sim ai sim ai sim ai sim ai sim vai mudar de vida agora não falei tomara véi ai mas é do que trabalho do que trabalho do que é empresariamento ohhh ohhh o mundão girou né ai finalmente ai sim ai sim girou não deu uma volta de 300 gramas ai sim parceiro você vai receber mais de 5 mil dólares ai ó agora vai dar para juntar aquela grana né fala ai comprar o carro comprar uma casa o que você quer fazer com essa mochila nessas pessoas gosta ah eu vou embora eu vou ter que voltar para Los Angeles é porque como é que eu recebi uma proposta para uma uma proposta para entrar na faculdade entendeu sim fica fica ali fica ali não não infelizmente cara eu não vou poder mas eu recebi uma proposta de faculdade entendeu ai tipo tem mais tipo na eu já falei pro tio que quando eu ficar de férias eu vou vim aqui e passar minhas férias todas aqui entendeu mas eu vou vim pra cá ai eu vou vim pra cá ai eu vou vim embora 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 mano na verdade ele ta na hora velho você consegue me levar você consegue me levar pode ser pode ser deixa eu ir no pilotando não não beleza é no aeroporto do do carinha lá do Trevor aeroporto abandonado eu to moro nem ai cara nossa cachorro latina hein mas e isso vamos lá mano e ae primo tamo chegando ai ai encosta ai encosta não vai mais pra lá ai não né vai mais pra lá ai cara ai paciente meu deus do céu ai 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 vai comer ali ai ta bom ai ta bom ta bom ta bom ta bom para aqui para aqui pelo amor de deus meu jesus amado mas ai o o o o o para ai do desce ai do carro te fala dico ja ai embora né safado ja ai embora em deixa eu falar pro você hrm tu vai fazer é é é coloque mim aqui pra frente aqui mas vem aqui falo pra tu que isso dico o que é o que é solatina o que fica ai é mano obrigado ai por tudo eu vou chegar lá eu vou depositar o dinheiro na sua conta pra você comprar alimento ai na sua casa para puxa essa porra caralho desculpa ai vou para que eu for para que essa porra chega ai eu vou depositar os bagulho ta ligado lá pra você ai eu vou mandar 400 mil pera 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 tem um presente aqui eu tenho presente aqui por você BANDO ANSINHO né Pega ai ai que febola a polícia ela ja ta lá dentro dozo não quero sair não cheio de bosta de dia rei, vata, tá, pode levar. Não, sai fora, sai aqui, Duque. Deixa eu guardar aqui na sua mochila. Não, sai fora, sai. Sai. Sai fora. Aí, guardei. Aí, guardei o nada, não sei louco, é, tá fechado, idiota. Guardei, gente, vai ter. Calma aí, calma aí, vem aqui, calma aí. Mas aí, eu vou lá, beleza? Nas férias eu vou voltar aí, beleza? Eu vou passar um mês aí com vocês de novo, né? Porque eu gostei daqui. Eu gostei da cidadezinha daqui. Aí eu vou mandar o que elabrou, viu? Eu vou mandar o dinheiro lá pra você, Duque, demorou? Aí, olha pra mim. Olha pra mim. Eu tô olhando. Você tá no bicho do carro. Eu não escuto com o vídeo, ele não olhando. Aí, aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal, beleza? Meu Deus. Mas é isso, dá uma... Eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal, beleza? Eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. Eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. E aí, aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. E aí, aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. E aí, aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. E aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. E aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. E aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. E aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. E aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. E aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. E aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. E aí eu vou mandar o bagulho lá pra você e tal. Falaram que vinha um cara buscar e tal Ah, beleza Meu nome é senhor Meu nome é Hã? Eu sou assistente de óculos Entendi Ah, você veio pelo senhor Alex, né? Eu acho que você com medo Entendi Tá, é uma coisa aqui Ah, pode ir depois eu falo É esse cara aqui Licença aqui, hein Fala pra você Tipo assim Ele falou assim Se eu não tivesse lugar pra ficar aqui Ele é minha aluga Ele meio que tem um apartamento Que era pra um ficar Você tá me falando desse apartamento? Cláudio, né? Bom, esse apartamento eu só te fico Você é português? Você morou... Você nasceu em Portugal? Sim, sim Ah, entendi Ah, então ele falou que Tipo, se você não conhecesse É... Como que eu posso falar? Se eu não tivesse lugar pra ficar aqui Entendeu? Tipo... Ele ia... Me alugar... Me dar um apartamento pra ficar por enquanto Entendeu? Até eu arrumar um lugar pra ficar É... Mesmo? Eu sei que fica onde Tem alguma coisa batendo aqui, mano Só tem algum barulhinho É... Eu... 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 Você não está ouvindo coisas Deve ser o controle que está aqui embaixo aqui, ó Entendeu? Um controle Com um controle de videogame Com um controle de videogame É... Não, ele tem um controle de videogame aqui embaixo Embaixo do banco Entendeu? Aí deve que ele está batendo Mas... Tá... Então... Eu vou vir lá, né? Porque tem umas coisas pra fazer É... E falar pra você Tipo... Ele nem me falou dessas corridas e tal Só que tipo Eu estou um ano e meio sem correr, tá ligado? E tipo... Eu tenho que aquecer E também eu não tenho um carro O carro é... Vocês que vão me dar, né? Um carro pra eu correr, não é? Sim, sim Ah, entendi Mas é isso Vamos lá, então, vai Aí Car... Caraca Hum... Hum... Sim... Então, aqui não é onde eu vou ficar? Por enquanto Aham... Uhum... Uhum... Outro... O que é um estacionamento aqui? Esse estacionamento aqui é da... Eu posso colocar meus carros aqui? Embaixo? Pode, né? Ou eu tenho que pagar Se você tiver carro? Não tem, então... Caraca Revistinha Opa Suco... Uma suco de abacaxota Suco? Isso ai é vinho? Vou levar pra choque Entendi Quer um pouquinho? Caraca não Só assim não Ah tem mais um pouquinho pra baixo Não vai aqui calma ai Não vai Ah que é meu quarto Nossa senhora Tem uma box Ai papi Ai que papai gosta Tem um box Ah da hora Não vai vindo Tem mais roupa Tem mais roupinha aqui né Não sei dos outros corredores que deixaram ai Deixa eu vim aqui Aqui é o banheiro Oba ave Nossa senhora Papi Não tá cagão aqui Vai cagando aqui É isso Mas deixa eu ir lá Ele tá me esperando Esse boy Oba Susto mano Tranquilo Paralisou ali mas tudo bem Mano que saudade que eu tava nessa cidade Tá aqui me pariu Que saudade meu parceiro É doido mano É doido mano Sabe velho Mas de noite chegar a pouco eu vou me trocar velho Dar uma saída fi É isso Deixa eu me trocar Eu vou tomar um banho né Primeiramente Deixa eu ir aqui tomar um banho O cara tá parado ai Deve tá mexendo no celular sei ó Calculando lá Coisa dele ai Vem pra colocar minha mochila aqui primeiro Coloca minha mochila aqui Aqui né Aí tá Coloquei aqui Tomar um banho aqui Outro 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 Outro